Olha a pegada do Foi no risco a faca que uma gatinha massa que se envolveu comigo, não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala, o bicho bruto é homem que leva a gaia Foi no risco a faca que uma gatinha massa que se envolveu comigo, não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala, o bicho bruto é homem que leva a gaia Foi no barzinho a beira da estrada, eu no whisky e lá na cachaça Foi ali, foi ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar no forró, vestindo bichinho cheiroso que só Na mesa do lado a briga começou, do nada levar embora o meu amor Foi no risco a faca que uma gatinha massa que se envolveu comigo, não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala, o bicho bruto é homem que leva a gaia Foi no risco a faca que uma gatinha massa que se envolveu comigo, não disse que era casada Saí correndo com medo de levar bala, o bicho bruto é homem que leva a gaia Prenos, gravações GM, motopeças, roqueite, mecânico em geral Eduardo das Frutas, Márcio Lice Ré, Felipe do Frango Aredão do Alumínio, Iba e Céu, Doutor Edgar Vasconcelos Olha a pegada do BF, e o Adairão Brito no forró Prenos, gravações Porque ela esquecer tá pra mim, lógico que eu vou, tá cá nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse foco, vou te amassar dentro do gol Porque ela esquecer tá pra mim, lógico que eu vou, tá cá nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse foco, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me escoachou, olha como que o jogo virou Com a B.M. Alain de casa, mas ela só foi pião de gol Invejoso tá me perguntando, por que que a vida é assim? Ando pra que cheio de novinha e o boy de Ferrari sozinho E senta pra mim, lógico que eu vou Tá cá nessa novinha dentro do gol Me esticou com esse foco, vou te amassar dentro do gol Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tá cá nessa novinha dentro do gol Me esticou com esse foco, vou te amassar dentro do gol Bora meu parceiro Ibaceu Lucas e Sofia da Troca do Leão Bora meu patrão Valdiga Doutor Edgar Vasconcelos Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tá cá nessa novinha dentro do gol Me esticou com esse foco, vou te amassar dentro do gol Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tá cá nessa novinha dentro do gol Me esticou com esse foco, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Com a BM e a Landa em casa, mas ela só quer peão de gol Invejou, você tá me perguntando por que que a vida é assim Quando o placo cheio de novinha, eu vou te ferrar sozinho E senta pra mim, lógico que eu vou Tá cá nessa novinha dentro do gol Me esticou com esse foco, vou te amassar dentro do gol Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tá cá nessa novinha dentro do gol Me esticou com esse foco, vou te amassar dentro do gol De Fortaleza pro mundo tem ele O quente mecânico em geral Ederlânio, pizzaria, la casa e disque pizza de Aracati Bora meu patrão do arte DG Mix Mago do áudio Danão CDs Bora meu parceiro Bismarck Pagina Sovaqueiro Nordeste É na pegada do Vem porra, Zerim, balanço Bora ir Toneza e o Mago Ré Breno Grabações Oh baby, fala aí pra mim o que rolou A gente ficou só uma vez e apaixonou Não quero mais tirar você do coração A vaqueirinha deu um golpe do colchão Oh baby, fala aí pra mim o que rolou A gente ficou só uma vez e apaixonou Não quero mais tirar você do coração A vaqueirinha deu um golpe do colchão Ela me deu um chá de Bota da gostosinha com amor Bota, 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 bota, gostosinho, vaqueiro, gamô Oh baby, fala aí pra mim o que rolou A gente ficou só uma vez e apaixonou Não quero mais tirar você do coração A vaqueirinha deu o golpe do colchão Oh baby, fala aí pra mim o que rolou A gente ficou só uma vez e apaixonou Não quero mais tirar você do coração A vaqueirinha deu o golpe do colchão Ela me deu um chat Bota, bota, gostosinho, vaqueiro, gamô Bota, 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 gostosinho, vaqueiro, gamô Bota, bota, dá gostosinho, vaqueiro, gamô Bota, bota, dá gostosinho, vaqueiro, gamô Lucas e Sofia da Toca do Leão O quente mecânico em geral Bora meu parceiro Aldo do Caju Alisson, AT3, Multimarcas Bora meu parceiro Tiago da Coca da Maraninha Sancho, Pedito, Brindes Chama na pegada do Vem por rosa ali Por aí, tu me sai de uma corré Breno Gravações, sente a pressão E eu saí de casa, minha mãe me disse E tu tá raparigueri, igual teu pai É só cachaça, tá reboando demais Tu tá raparigueri, igual teu pai É só cachaça, tá reboando E a mãe naquele dia me falou E é só botada com raiva Lovezinho com as sapadas Varedão tá instalando Novinha, joga essa raba Botada com raiva Lovezinho com as sapadas Varedão tá instalando Vai Olha só botada com raiva Lovezinho com as sapadas Varedão tá instalando Olha só botada com raiva Lovezinho com as sapadas Varedão tá instalando Novinha, joga essa raba Esse é o sucesso do Talisplay E o Adair Lombito no forró Matheus Lito E o DG Mix E eu saí de casa, minha mãe me disse E tu tá raparigueri, igual teu pai É só cachaça, tá revoando demais Tu tá raparigueri, igual teu pai É só cachaça, tá revoando Minha mãe naquele dia me falou E é só botada com raiva, lovezinho Com mais safada, paredão, tá estalando Novinha, joga essa raba Botada com raiva, lovezinho Com mais safada, paredão, tá estalando Olha só botada com raiva, lovezinho Com mais safada, paredão, tá estalando Olha só botada com raiva, lovezinho Com mais safada, paredão, tá estalando Novinha, joga essa raba E o Adair Rombrito do Forró Olha a pegada do Pipo Roseri Aqui nós também sabe falar de amor, meu rei Santos, Benito, Brindes O rei dos copos em acrílicos GM, moto, peças, vamos lá, Sali Breno, gravações Só Deus sabe o que meu olho vai chorar Pra te esquecer, vai doer Mas eu vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se tô tarde, eu vou ter que engolir a ser com essa decepção De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Só Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, vai doer, vai doer Eu vou ter que dar um jeito e que meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se tô tarde, eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa decepção Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Anderson K Bora meu patrão Aldo do Caju Eia Multimarcas Marbearia do Arte e a pressão, meu véi DG Mix O Mago do Áudio Danãs é Deus Bora meu patrão Luiz Marques Página Sorraqueiro Nordeste, meu véi Olha a pegada do BFD Aíra, o Tudesan e o Mago Ré E o Adair, o Umbrito no Sorró Chama Matheus Mito E o DG Mix O Mago do Áudio, meu véi Prêmio Gravações Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro quando seu cabelo preto E quando você sorriu Você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao palégio na rua 18 Eu nem lembro quem gosta de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É o 9935887 Eu nem lembro Mas de vez em quando acontece Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro Quando seu cabelo preto E quando você sorriu Você aperta o olho Eu nem lembro Que seu endereço É em frente ao palégio na rua 18 Eu nem lembro Quem gosta de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone É o 9935887 Eu nem lembro Mas de vez em quando acontece Breno Gravações Bora o quente Mecânico em geral Iba e céu E o paredão do alumínio tocando tudo Bora meu parceiro Eric Celda, rouba, cena E o meu patrão Felipe do Frango Márcio, Lice, ré E o Eduardo das frutas Bora o Wilson WM Informática VM Motopeças Aí já prepara as montanhas Bora vaqueiro Vê, 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 vê Descenda da C16 É equipe que representa Bem forrós aí É a cidade russa Zéu, meu senhor Breno Gravações Respeita a minha história Que eu sou do sítio Acostumado em farra e forró E curtição Aqui cachaça se bebe no litro E a festa só termina Quando pega o sol com a mão De tardezinha todo mundo marca Vamos lá pra praça Liga o paredão Que as novinhas já estão se arrumando Que hoje tem piseiro Lá no meu sertão Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró Com o paredão tocando Não tem coisa melhor As novinhas dançando Não tem coisa melhor Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró Com o paredão tocando Não tem coisa melhor As novinhas dançando Não tem coisa melhor O Kate Mercânico em geral Bora meu patrão Anderson K Alisson KD3 Multimarcas Respeita minha história Aqui eu sou do sítio Acostumado em farra e forró E curtição Aqui cachaça se bebe no litro E a festa só termina Quando pega o sol com a mão De tardezinha todo mundo marca Vamos lá pra praça Liga o paredão E as novinhas já estão se arrumando Que hoje tem piseiro Lá no meu sertão Eu voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró Com o paredão tocando Não tem coisa melhor As novinhas dançando Não tem coisa melhor Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró Com o paredão tocando Não tem coisa melhor As novinhas dançando Não tem coisa melhor Breno Gravações Bora meu parceiro Diego da Corrada Moreninha Santos, Predito, Brindes Bora meu patrão Wilson, W, Informática R.A. Multimarcas Bora o Mara Bora Gleison, CD de Itapipoca Benjepix Nanã, CBS Bora doutor Edgabas, Concelos Filipe do Frango Olha a pegada do Tem forró, Zeri E o Adair, um brito no forró Bora ir Começa de uma gorré Breno Gravações Ninguém tá entendendo nada Hoje eu tô numa vibe louca Não paro de beber Só paro pra beijar na boca É só garota Dá pra foder Rico, hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso pra sair Rico, hoje eu gasto um milhão Rico, hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso pra sair Rico, hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso pra sair Ninguém tá entendendo nada, hoje eu tô numa vibe louca Não paro de beber, só paro pra beijar na boca É só garota VIP do meu lado Dentro do meu lounge reservado Tem que respeitar o meu rolê Hoje nós vamos dar pra fuder Ninguém tá entendendo nada, hoje eu tô numa vibe louca Não paro de beber, só paro pra beijar na boca É só garota VIP do meu lado Dentro do meu lounge reservado Tem que respeitar o meu rolê Hoje nós vamos dar pra fuder Rico, hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso pra sair Rico, hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso pra sair Do meu quinto, hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso pra sair Rico, hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso pra sair Breno em gravações Bora meu parceiro Tiago Cocá da Oreninha Santos Pedido Brindes M Motopeças O Agostali Bora meu parceiro Wilson WM Informática Eduardo das Frutas Meu parceiro Márcio Lice Ré Felipe do Frango Aredão do Alumínio É na pegada do BF Bota pra descer O Ayrton Dessari Mago Vem O Matheus Bito Chama Breno Gravações Triste de quem se apaixona por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma que acabou com a minha vida Ela quis que eu largasse tudo que eu mais gostava Meus amigos futebol e as festas de vaquejada Vendi o meu cavalo pra comprar um apartamento Quando menos esperei Ela me jogou no vento Triste de quem se apaixona por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma que acabou com a minha vida Triste de quem se apaixona por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma que acabou com a minha vida Triste de quem se apaixona por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma que acabou com a minha vida Ela quis que eu largasse tudo que eu mais gostava Meus amigos futebol e as festas de vaquejada Vendi o meu cavalo pra comprar um apartamento Quando menos esperei Ela me jogou no vento Ela me jogou no vento Triste de quem se apaixona por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma que acabou com a minha vida Triste de quem se apaixona por uma mulher rapariga Eu me apaixonei por uma que acabou com a minha vida Agoa chuguente, mercante, geral Anderson Tato Para meu patrão, Aldo do Caju Alisson AT3 Multimarcas E o meu patrão, Thiago da Colcada Moraninha Sanz, Feito Bendes Eduardo das Surtas Felipe do Frango E Brancel Olha a pegada do BFD E o Adairro brito no forró Breno Gravações Tô viciado num quarteto espelhado Camarra redonda e um frigorra do lado É lá que eu gasto quase todo meu dinheiro Com vida boa essa vida de solteiro Eu não nasci pra namorar Não nasci pra ser fiel Sou de todo mundo brinquedinho de motel Nasci pra namorar Não nasci pra ser fiel Sou de todo mundo brinquedinho de... Eu não nasci pra namorar Não nasci pra ser fiel Sou de todo mundo brinquedinho de motel Não nasci pra namorar Não nasci pra ser fiel Sou de todo mundo brinquedinho de motel Tô viciado num quarteto espelhado Gama redonda e um frigobar do lado É lá que eu gasto quase todo o meu dinheiro Ô vida boa essa vida de solteiro Eu não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Sou de todo mundo brinquedinho de motel Eu não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Sou de todo mundo brinquedinho de motel Breno Gravações R.A. Multimarcas Leison C.D. de Itabipoca Barbearia Duarte, a melhor de russas Benjamix Dan Dan C.D. de Maracanã Bora Bismarck Bairro da Sorraqueiro Nordestino Bora meu Platão Aldo Cajú Wilson W. Informáticas Mas o Lice Ré Olha a pegada do Brito Roseli E o Adair Rombrito no forró Bora bem moça do Alberto Brito Bora dar outro Raqueiro Ré descendo meu Ré Bacocha Marcos Vito Bacocha Lino Benjamix Bado do áudio Breno Gravações Eu sou o cara que veio da roça De família humilde De infância sofrida Raqueiro simples, um matuto nato Um filho do mato que venceu na vida Mas trago no braço a força e a habilidade Que eu errei de voo No peito honra e coragem A maior herança que papai deixou Eu não tive a oportunidade Eu mal estudei Não sei fazer meu nome Não é na universidade Que formou o Karate e a um Honey Home Não é na universidade Que formou o Karate e a um Honey Home Eu saí da roça pra ganhar o mundo Não pisei ninguém pra me tornar quem sou Eu sou mesmo um vencedor Sou o vaqueiro vencedor Eu saí da roça pra ganhar o mundo Não pisei ninguém pra me tornar quem sou Eu sou mesmo um vencedor Sou o vaqueiro vencedor Eu sou o cara que veio da roça De família humilde, de infância sofrida Vaqueiro simples, um matuto nato Um filho do mato que venceu na vida Mas trago no braço a força e a habilidade Que eu herdei de voo No peito honra e coragem A maior herança que papai deixou Eu não tive oportunidade Eu mal estudei Não sei fazer meu nome Não é na universidade Que formou o Karate e a um Honey Home Não é na universidade Que formou o Karate e a um Honey Home Eu saí da roça pra ganhar o mundo Não pisei ninguém pra me tornar quem sou Eu sou mesmo um vencedor Sou o vaqueiro vencedor Bora, Thiago, Coca da Moreninha Eu, meu patrão, Valdigar Doutor, Edigar, Vasconcelos Eder, Alonho, Pizaria, La Casa E diz que Pizaria, La Cati Bora, meu parceiro, Eric Celta, Roma, Sena Filho do Frango Bora, minha mozada, Mestre do Brito Olha a pegada do Pifo, Roseri E o Bada e o Rombrito no Forró Por aí, tô desenhando uma correnta Breno Gravações Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde Odeio a cidade Mas você insiste em se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca De Fortaleza pro mundo tem ele O quente mecânico em geral Anderson K AP3 Multimarcas Márcio Luiz Cérere Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde Odeio a cidade Mas você insiste em se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louca Doutor Edgar Vasconcelos R.A. Multimarcas Banho Mário Ronaldo Eberlônio Pizzanilla Casa E diz que pizza é de Alacati Eduardo Daslutas GM Montalpeças Sancho Pedito Brindes Tiago da Coca da Moreninha Barbearia Duarte Empreza Benjamins Olha a pegada do BFD Forró de raqueiro Onde é assim? Guarda aí o do meu raqueiro Breno Gravações Mandei lavar meu carro Regular meu paredão Separei os cavalos Quarto e milharlazão Peguei a minha cela Esporá-lo É chicote Coloquei os cavalos Lá em cima do rebote Já comprei a bebida Corrida e a mulherada Chegou fim de semana Eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar Do bar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e os poucos Cheio de dinheiro Galera fica louca Na balada do raqueiro É da vaquejada pro bar Do bar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e os poucos Cheio de dinheiro Galera fica louca Na balada do raqueiro Cabeça mix Gordinho das estruturas Ismael gravações O trio para a dura Mandei levar meu carro Regular meu paredão Separei os cavalos Quarto e milharlazão Peguei a minha cela Esporá-lo É chicote Coloquei os cavalos Lá em cima do rebote Já comprei a bebida A corrida e a mulherada Chegou o fim de semana Eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar Do bar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e os poucos Cheio de dinheiro Galera fica louca Na balada do raqueiro É da vaquejada pro bar Do bar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel O uísque, Red Bull e os poucos Vem de dinheiro Galera fica louca Na balada do raqueiro Brêmio e gravações Um mago lá de São Paulo Pro mundo meu garoto Felipe do Frango Bora meu patrão Wilson WM Informática Santos, Pedrito, Brines AT3 Multimarcas Bora meu patrão Thiago Coca da Mourininha Doutor Edigar Vasconcelo Olha a pegada do Pinto Rosa aí E o Adair no brito no forró Bora meu parceiro Marcinho Maranita Dando a massa da Pinto Vem da rolé do meu cavalo Bebê do que tem melhor Festa na minha fazenda É top, é luxúria Vem da rolé do meu cavalo Bebê do que tem melhor Festa na minha fazenda É top, é luxúria Tenho cem mil cabeças de gado Na fazenda em Goiás A mulherada vem curtir com o papai Tenho cem mil cabeças de gado Na fazenda em Goiás A mulherada vem curtir com o papai Ah, que duvida com eu Nem sei em que vou passear Se é na minha Ferrari No Mustang ou no Jaguar No Reboca, o Pente Ross Com a de milha lação Cheio de nota e sem a festa No meu caminhão É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Mesa com brulei Barro de ardo de mulher É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Mesa com brulei Barro de ardo de Mas é o que o vaqueiro gosta Rolendo meu cavalo Bebê do que tem melhor Festa na minha fazenda É topo, é luxúria Tenho cem mil cabeças de gado Na fazenda em Goiás A mulherada vem curtir com o papai Tenho cem mil cabeças de gado Na fazenda em Goiás A mulherada vem curtir com o papai Ah, que dúvida Que dúvida cruel Não sei em que vou passear Se é na minha Ferrari No Mustang ou no Jaguar No Reboca, o Pente Ross Com a de milha lação Cheio de nota e sem a festa No meu caminhão É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Mesa com brulei Barro de ardo de Mulher É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Mesa com brulei Barro de ardo de Mas é o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Mesa com brulei Barro de ardo de Mulher É o que o vaqueiro gosta É o que o vaqueiro quer Mesa com brulei Barro de ardo de Mulher Bora meu patrão Que bom céu Bora meu parceiro Valdigar Tu é Valdigar Vasconcelos Nona Fashion, Alisson, AP3 Multimarcas Bora meu parceiro alto do caju, Dandão CDs Barbearia do Arte, Breno Gravações EG Mix, manda o áudio